E aí pessoal, beleza? Bom dia, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui na cidade de Wills, estado de Nevada, por menos aqui no posto. Estamos se arrumando aqui para sair. Acabei de acordar, são 6h45, 15h para 7h da manhã. As minhas horas só vão voltar 9h30, está muito frio hoje aqui, menos 16 graus. Aqui dentro do caminhão não fica frio porque tem aquecedor, então é tranquilo, fica bem quentinho aqui dentro. Dura agora, arrumar as coisas para sair, para tomar um banho. Vou mostrar aqui na frente para vocês agora, para vocês verem como está aqui. Menos 16 graus, está muito frio. Nossa, muito frio. Agora, vamos lá dentro, vamos tomar um banho. Beleza? Vou correr lá porque está muito frio, nossa, de congelar, gente. Olha a pessoa, aqui para vocês verem, aqui dentro do posto tem um pouco de, tem cassino aqui, sabe? Tem as maquininhas para jogar, olha, está vendo? Dentro do posto. E aí, pessoal, estamos saindo aqui do posto agora. Partiu, já fiz a minha inspeção no caminhão. Minhas horas já voltaram. Agora é só pegar a estrada, bora lá. Minhas horas já voltaram. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí já vamos ver uma nova carga Bom, chegamos aqui, fizemos o check-in do cliente Mas como eu tinha que descarregar até as 10 da noite E agora são 1h48 Eles reagendaram pra mim Descarregaram às 5 da manhã Então eu vou... Eles tem uma hora aqui que eu posso parar ali Aí eu vou ficar esperando Vou dar uma dormida também Mas aqui, tá vendo? A galera é bem grande aqui Bem... Bem grande Eles vão me ligar, dei meu telefone Eles vão ligar E... Para eu poder entrar aqui E descarregar É isso aí, agora eu vou ali Vou ligar os caminhões ali Estacionar E vou ficar esperando eles me ligarem É isso Quando... Quando eles me ligarem Eu for pra... E a toca ali descarregar Eu aviso vocês Beleza? Até mais Meu problema é que na câmera O celular Quando eu estava resolvendo Apareceu verde a luz Estamos descarregados Agora vamos mover o caminhão E sair daqui Para um truck stop Bora lá? Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.